Governamos no meio de uma grave crise e em quatro anos é difícil resolver todos os problemas que vieram de 50 anos. Mas trabalhando com honestidade e seriedade, o Maranhão começou a mudar para melhor. Eu quero a oportunidade de continuar esse trabalho, para fazer mais e fazer para todos. O Maranhão não pode andar para trás. A hora é de seguir em frente. Qual a mudança? O trabalho continua. A mudança segue em frente. Flávio Dino, 65. Flávio Dino, 65.